A TV Cultura exibe o filme, Uma História de Loucura, no Cinecute, deste domingo, 14, às 23 horas, horário de Brasília. Nos anos 80, Aron, um jovem de origem armênia vivendo em Marselha, explode o carro do embaixador turco em Paris. Gilles Tessier, um ciclista que passava pelo local no momento da explosão, fica gravemente ferido. Aron foge e entra para o Exército de Libertação da Armênia em Beirute. Gilles tenta entender a situação quando Anoush, a mãe de Aron, chega ao hospital para lhe pedir perdão. Aron logo entra em conflito com seus comparsas em Beirute e decide também visitar sua vítima. Legenda Adriana Zanotto